Olá pessoal, aqui é o Tiago, hoje vamos testar no nosso canal Hollow Knight um jogo desenvolvido pela Team Sherry e também parcialmente financiado através da plataforma de financiamento coletivo Kickstarter foi um jogo que foi lançado em 2017 para PC e depois em 2018 foi lançado para Nintendo Switch, PS4 e Xbox One enfim, é um jogo de plataforma 2D estilo Metroidvania que tem muitos, mas muitos mesmo elementos de Dark Souls, da série Souls como por exemplo a sua dificuldade e até mesmo a perda de, chamemos-lhe moedas quando nós morremos como tal e qual como em Dark Souls quando perdemos as nossas almas enfim, vamos lá então testar o jogo, ver como está, eu já vi alguns trailers e achei interessante e resolvi trazer aqui um gameplay para o canal bora lá, como vocês podem ver, o jogo está totalmente em português, totalmente isto é, legendado pelo menos os menus estão em português, não está claro, digamos que dobrado porque o jogo também não tem vozes portanto, bora lá, vamos a isso, vamos iniciar o novo jogo e ver então como está este jogo Hollow Knight foi um jogo bastante aclamado pelos críticos e eu estou bastante empolgado por experimentar em terras distantes pronunciou-se o nome com reverência e lamentação pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens e mesmo assim você cumpriu o desafio sob a vigilância mais pálida você ensinou, nós mudámos, instintos básicos foram resgatados o mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam eu vi alguns trailers do jogo e achei o jogo extremamente interessante resolvi trazer então aqui um gameplay para o canal Ok, misterioso este início aí está o nosso personagem banda cenoura para já estou a gostar muito este jogo foi muito aclamado pela crítica um jogo indie que toda a gente enfim, gostou bastante e elogiou e acho que está em desenvolvimento uma nova uma sequência, digamos, deste jogo e portanto vamos experimentar ver como está o primeiro este Hollow Knight digamos assim, antes de sair o 2 ok já estamos a movimentar-nos agora isto é popular o que é que faz os outros comandos? para já nada, um jogo de Team Sherry ou Sherry como queiram dizer eita ok o que é isto? ah, ok uedinhas uedinhas cuidado maluco inspecionar seres superiores estas palavras são apenas para vocês sua grande força os marca entre nós concentre sua alma e vocês poderão alcançar proezas das quais outros só podem sonhar recupere alma peço imensa desculpa recupere alma golpeando inimigos uma vez que tenha alma o suficiente segure círculo para concentrar a alma e curar mas nós não precisávamos por acaso ainda não levámos nenhum golpe eita como vocês podem ver muito ao estilo metroidvania temos vários caminhos podemos percorrer podemos voltar para trás e para a frente enfim subir plataformas etc eu nem sei para onde caminho é que vou onde é que podemos ver o mapa há mapa para isto? hum não, aqui será isto o mapa? inventário ok arma tradicional de hollow nest já não temos nada e o que é isto aqui? oh maluco deu-nos mais uma vida? sei lá aparentemente eita o jogo é muito interessante sinceramente ah maluco deixamos uma coisa para trás não podemos não não dá para subir ui cuidado vai ok ok dá para olhar para baixo dá para olhar para baixo? vamos a não se o que é ali para baixo calma eita seres superiores hum estas palavras são apenas para vocês além deste ponto espera a terra de rei e criador cruze este limite e obedeça as nossas leis seja testemunha da última civilização o reino eterno hollow nest ok eita maluco e agora? será que é para cair? parece-me vamos morrer mas é sim nós deixámos algumas coisas lá em cima será que será que mais tarde podemos lá ir? sei lá uh dirt mouth mouth uh a cidade desvanexente oh quem é este senhor? ouvi ou do lado ou lá viajante sei que só tenho eu para oferecer as boas vindas a nossa cidade está silenciosa como pode ver os outros residentes todos eles desapareceram desceram por aquele poço um por um para as cavernas as cavernas Descansar Ah que é um ponto de save É um checkpoint basicamente Para todos os seus utensílios de mapeamento Nós logo abriremos Zelda e Cornifer Ah maluco não Eu queria ver o poço Ah espera está aqui uma corrente Será que está para subir? Encruzilhada esquecida Será que está para subir aqui o poço novamente? Dá para subir Eu queria só inspecionar o poço Não queria ir lá para dentro Vamos continuar aqui a explorar Antes de irmos lá para baixo Inspecionar Uma porta de pedra com uma fechadura simples Para cá não há mais nada não Então provavelmente vamos precisar obter uma chave Para entrarmos ali Bom vamos lá então Descer o poço Encruzilhada esquecida Estes dois inimigos ainda não tínhamos visto Eita maluco Queres não um abraço ou o que? Ah maluco então Tiago Que sitio é este? Entrar O templo do ovo negro Ouvir Olá como é interessante conhecer outro viajante nestes caminhos esquecidos Você é baixinho mas parece forte Sou Quarrel Eu tenho uma opção com lugares inexplorados Este antigo reino é o lar de muitos mistérios fascinantes E um dos mais intrigantes está diante de nós Um grande ovo de pedra Deitado sobre o cadáver do antigo reino E este ovo é quente Certamente emana uma aura única Ele pode ser aberto Está cheio de marcas estranhas Eu amo mistérios E quem sabe as outras surpresas que nos aguardam nas profundezas Está certo? Para aqui Espera Temos de ir para lá Não fomos para lá Eu parto tudo Há muito sitio para explorar Mesmo a sério Isto pode se tornar um pouco confuso Vamos mais? Eita! Ok podemos continuar para lá E podemos explorar aqui Em cima Cuidado Podemos explorar aqui em cima Quer dizer Não há grande coisa para explorar aparentemente Vamos continuar em frente Agora podemos ir mais para lá Ou descer aqui Mesmo a sério Isto é gigante E temos mais um sitio para cá Bem a sério Isto é gigante E mais um para cá E agora vamos para cá Mantém-te longe de mim Otária Gosto bastante da banda sonora do jogo Transmite-se uma sensação Sei lá De calma E de mistério Muito bom Já estou a gostar bastante do jogo Está a ser bastante Uh! Pá maluco Por pouco É bem Tiago Este sitio é gigante Ui! Que maluco Este salta Otário Otário pá Outro salta Saltitante Saltador É isso Não sei para que é que servem estas espécies de moedas Ou joias que nós estamos a apanhar Eita Eita maluco Ok Curámonos Boa E se vocês repararam Aquela Bolinha Digamos assim Que tem ali Sei lá Talvez os nossos olhos Digo eu Do nosso personagem Quando nós nos curámos Este show Portanto Aquilo Quando aquilo chegar Sei lá A despejar Completamente Provavelmente Não temos mais Alma para nos curarmos Aí vai enchendo À medida que vamos matando os inimigos Ok Há pouco o jogo explicou Mas Não explicou totalmente Vou ouvir alguém chorar Ou sei lá Eita Isto é perigoso Esta mosca É perigosa É perigosa Mais moedinhas Eita O que é isto E agora subimos ou descemos Ai é sério E sem mapa É muito complicado Perceber o que é que Temos de fazer Os pontos A que temos de ir Mas enfim Eu vou descer para já E depois mais tarde Subimos Não há mais nada Podemos continuar A descer Aparentemente Aliás Aqui temos de subir Ou descer Acho que não há Grandes hipóteses Ok Vamos descer Talvez E depois dá para subir Outra vez Oh Dá Ok Vamos descer Quem é este senhor Ah olá Vê explorar estas preciosas E velhas ruínas Não se preocupe comigo Também tem carinho Por exploração Perder-se E encontrar o seu caminho Novamente É um prazer Como nenhum outro Nós fomos formidavelmente Surtudos Você e eu Eu sou um cartógrafo E estou trabalhando No mapeamento desta área Neste momento Gostaria de comprar Uma cópia do meu trabalho Ou seja Um mapa Claro Quero meu Estás a brincar Sim 30 30 moedas Ou joias Ou sei o que é aquilo Você criou um mapa Segure L1 Para ver o mapa Da área atual Boa O mapa pode ser útil Mas somente ele Não vai dizer Mas somente ele Não vai dizer Onde você está Se quiser mais detalhe Sugiro compre uma bússola Com a minha esposa E Zelda Já ouvi isso também Em qualquer sítio Mas agora não estou a lembrar Do que é Ela está abrindo Nossa nova loja De mapa Ah maluco É Ok Aquilo dizia lá em cima E Zelda E Cornifer Acho que era isso Então este deve ser O Cornifer E a senhora E Zelda Está lá em cima Está certo A abrir a loja Precisamos comprar Uma bússola Aparentemente Vendendo todo tipo Vendendo todo tipo de coisas Para vizinhos como você Ela até vende Alguns dos meus Mapas antigos De vez em quando Volto a vê-lo Volto a vê-la Cada vez que termino De mapear uma área Sempre se alegra Tanto ao mover Pois é normal Estás aqui sozinha Em baixo Ela está lá sozinha Aqui em cima Se calhar ficas aqui Muito tempo Ok Então L1 É que o mapa Mais confuso Mas ele disse Que precisávamos De uma bússola Também Para não nos perdermos Pois é Aquilo não diz ali Onde Em que região Do mapa Nós estamos Ah mas eu posso Presumir Por exemplo Alguém tem um apagão Desculpem lá Eu posso presumir Que nós estamos ali Do lado esquerdo Porque Este senhor aqui Tem Uma espécie De uma tromba Ou sei lá E está ali O desenho Dele no mapa E Temos aquela parte Que parece Nós Acabamos de Descer há pouco Ok Portanto Podemos seguir Para baixo Damos a volta Por ali Isto é muito grande Se vamos para cá Temos ali uma área Mais pequena Parece-me Vamos para cá Então Vamos explorar isto tudo Tudo isto é O máximo Conseguimos Isto dá para o matar Não Não dá Espera Como é que Dá para chegar ali Ai não dá Como é que nós chegamos ali Não dá Não sei se por acaso Vamos precisar de mais Alguma habilidade Mais tarde Ainda vou tentar Mais uma vez Vai Aparece lá aí Ah maluco Não dá Provavelmente Vamos ganhar Alguma habilidade Mais tarde Para conseguirmos Chegar às zonas Que estão inacessíveis No momento Maluco Eita 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 O que é isto Este bicho é diferente Larga Pequenos bichos Ok Ok Resgatámos uma minhoca Ou sei lá o que é Uma lagarta Olha só isto que havia aqui Vamos ver um mapa Nós não sabemos Onde estamos Quer dizer Sabemos Eu sei onde estou Neste momento Estamos Do lado esquerdo Mesmo cá em baixo Do lado esquerdo Tudo Então para cá Não dá para ir mais Não Então agora seguimos Vamos ver um mapa Seguimos para lá Ok Vambora lá Se calhar seria útil Irmos à loja Comprar uma bússola Mas Talvez mais tarde Vamos agora Para já explorar Cuidado Vamos subir também Ah não Aqui vamos lá Para o pé do senhor Então vamos explorar Para lá Bora lá Eita Sobe aí Onde é que isto vai dar Oh maluco Olha aí tanto dinheiro Espero que ele não desapareça Que ele está todo A cair lá para baixo Eita Abrimos uma nova área Ok Mas espera Eu quero apanhar O dinheiro que caiu Então Estás a brincar Ok Vou deixar isto para trás Olha aí E agora Podemos ir para lá Vamos Experimentar explorar Esta área aqui de cima Que se abriu Isto é gigante O mapa deste show Oh olha aí Ok Podemos descer Então o que é se passa Ah maluco Ah Queres falecer É Ah então Boa maluco Ah por pouco não falecíamos O que é Mais Estás a brincar Calma Uma de cada vez Boa Pronto Isso É isso É bem Ok Abri-se aqui um caminho Ai é sério Isto é gigante O mapa deste show Calma Vamos por partes Calma Calma aí Podemos ir por baixo Por cima Ai estou completamente Estou completamente Perdido Olha um banco Olha um banco Ok Encontramos aqui um ponto de save Interessante Este jogo é muito interessante Estou gostado bastante Ah e os amigos fazem Fazem respawn Quando nós saímos da área Tal como o Dark Souls O Bloodborne E etc A série Souls Como eu já tinha mencionado O jogo tem muitos elementos Da série Souls E este é um deles Os amigos fazem respawn Ok Para lá já fomos Podemos vir para cá Ou para lá Vamos para lá primeiro Encontramos um novo sítio Para lá não conseguimos ir Não dá Olha-se Mais dinheirinho Mais dinheirinho Boa Dá para abrir aqui isto Há pouco abrimos Ok Para já não conseguimos ir para lá Para lá também Para lá não dá Vamos para cá Respawn Isto é uma boa Estratégia para farmar Farmar-me uns dinheiro E almas Cuidado Cuidado É isso Nova área Para lá não vai dar Isto é um tariozinho Estas espécies de mosca Assustam-me bastante Porquê? Porque elas têm uma movimentação Uma Movimentação Um pouco irregular Vais morrer pois Porquê? Podemos ir para cá Não faço ideia de onde estamos Para cá não há nada Seguimos para lá Podemos ir para baixo ou por aqui Podemos ter ido por cima também Ou por aqui Por cima também vai dar aqui Então vamos tentar a parte de cima Ver o que há por lá Nada é apenas um caminho Eita mas há aqui Ui mas isto é muito perigoso Isto é mesmo muito perigoso Claro não é Ia descer Ah Maluco isto estava ai esqueces Sai dai Sai dai Estás a fazer muita porcaria Podemos subir aqui Mais uma mosca daquelas Cuidado Ela ficou presa ali Já saiu Ui não morras Ok Ok Ai é sério O mapa deste Ou Mais uma mosca desta Cuidado que é pequenina Ok Vem duas Vem duas Ah maluco Ok Ok Dinheirinho Money Ok Continuar Vamos descer Completamente perdido Nem sei para que sitio eu vou O sitio é gigante Podemos ir para cá Peraí está ali uma moeda E ali outra Dá para vir para cá Vamos ir para lá Ou para ali Vamos primeiro para cá Ver o que vai haver Ver o que vai haver Ver o que vai haver Parece uma espécie de um elevador Não dá para chegar lá Não dá para chegar lá Não Podemos voltar mais tarde Talvez O que é que há cá em baixo Não sei Mais tarde Podemos cá voltar Aparentemente Pois agora aquela fez um respawn Cuidado Cuidado que está daqueles que salta Maluco Eu disse para teres cuidado Idiota O que é aquilo lá em cima Boa Enchemos As almas Completamente Ok Isto há algum buraco Vamos ter mesmo que comprar uma bússola Olha aqui Outro sitio Porque eu não faço a mesma ideia onde nós estamos Isto cheira é uma boss Será que é um boss? Isto é uma boss Mãe mosca O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah Maluco Vais falce Eita esquece lá Vais falsar Pronto vamos falsar E falsamos Ok E voltamos Ok o último ponto de save Está certo E Vamos lá voltar Vou tentar lá voltar Vamos tentar matar novamente a mosca Vai ser difícil Nós temos de levar almas connosco Senão vai ser complicado Ora era para onde? Era para cá certo? Acho que sim Acho que era para aqui Ah maluco Então Não vi este tipo aqui Já estás a gastar almas Vou por aqui que nós viemos Eu acho que sim Era por aqui ou era por baixo? Por baixo havia alguma coisa? Não Era mesmo por aqui Acho que Ok Para enchermos ali A barra Digamos assim Não é bem uma barra Mas para enchermos ali As almas Eu vou Continuar a lutar contra estes Inimigos Vamos vir para cá Acho que é para cá O caminho Posso estar errado Mas acho que é É acho que sim Acho que é para cá Não Não era para cima Era para baixo Certo? Eu acho que sim Esqueci-me destes pequeninos Sério Deixaste uma moeda para trás Ok O salto então Boa E agora? Ah era Era para ali Mas espera aí Podemos subir aqui novamente Não dá para encher mais? Como assim? Ah O que é que se passa aqui? O que é aquilo? O que é isto? Ah Ou que era a nossa Alma Digamos assim Tal como No Dark Souls Tínhamos de apanhar As almas novamente As almas ficavam lá Por um tempo Se nós falecêssemos Uma segunda vez Perdíamos as almas todas Tá Eu não sei se vou Aqui arriscar Lutar contra ela Simplesmente Porque acho que Nós ainda não estamos Prontos para lutar Aqui contra esta mosca Mas podemos tentar Vai é difícil Ela não é fácil Não Não morras Vai Boa Muito bom Vencemos Oito maluco Oito maluco Esplodeu É bem É bem A coisa vai sair dali Os filhotes Boa Boa maluco E agora podemos ir para cá Não é só o que há cá Podemos vir E podemos também seguir para cima Enfim Vamos para cá Sei lá Há mais caminho para cá Ali uma espécie de uma Casa De uma loja Talvez Uma talha Ok Boa Acá não há mais nada O que é que vai haver aqui Ouvir Ah Ora Você Você empunha seu ferrão Como uma clava Esme Até onde temos que ir Ah O que Quem é você Entendo Este velho vilarejo Que sonho estranho Que me guiou aqui para baixo Se não tivesse-me encontrado Creio que jamais teria despertado Eu sou Sly Normalmente Levo uma vida tranquila Em Dirtmouth O ar destas ruínas Não vai com a minha cara É melhor voltar para casa Acho que sim Se voltar lá para cima Venha-me ver Provavelmente Eu seja a cara Mais amigável por lá E poderei agradecer Apropriadamente Sua boa ação Ok Salvamos uma pessoa Que aparentemente Estava De alguma forma Hipnotizada Com este sítio O que é que se passa ali Não sei Não sei Mas há de um banco Podíamos salvar ali Está certinho Então Como é que voltamos para cima Vá aqui Sim Dá para voltar aqui Ok Nós podíamos vir para cá Vamos para cá E ver o que é que Vai haver nesta área Não conseguimos subir Porquê Ah pera Será que assim dá Dá Temos que colocar Aparentemente O analógico Para o lado Que queremos subir Mais uma mosca destas Gigantes Ok Agora vem as pequeninas Cuidado Thiago Boa Temos mais um caminho Para lá E mais um para cá O que é que há Oh Mais um Ah maluco Cuidado Boa Cuidado Boa Cuidado E muitas 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 Boa É bem O que é que ela Estava a aguardar Ah uma coisa Interessante Espera Eu Estou a ouvir Mais uma Ah pois é Ah Ah maluco Então Estas pequeninas Estas pequeninas São bem mais Difíceis Do que A grande Porque a movimentação Delas Mais uma vez É bastante Irregular Boa Calma Que vem aí duas Boa É isso Maluco O que é que ela Estava a aguardar Aqui em cima Mais um caminho Oh Para aí Para aí Ui Ah sério Já estava mesmo A ver Ok Há mais caminho Para cá Para cá Vamos ver O que é que há aqui Parte tudo Expecionário Uma porta Com um encaixe Aperto Destrói-se isto Não Não dá para destruir Não dá para fazer Nada aparentemente Oh Não há nada mais aqui Enfim Pessoal Estamos com 40 minutos De gameplay Acho que é o suficiente Para nós vermos Como é este início De Hollow Knight Eu achei o jogo Extremamente interessante Bem divertido Banda sonora incrível E Enfim Desculpem Acho que é uma experiência Muito boa Gostei bastante do jogo É um joguinho Muito formidável Para uma equipa Indie Realmente os jogos indies Há equipas que fazem Jogos indies muito bons Há outras que nem tanto Mas há muitos jogos Indies bastante interessantes E este é então Um deles Um desses Grandes jogos Indies Espero que tenham gostado Então do vídeo Se gostaram Como sempre Deixem o vosso Like Se nós por aqui Inscreva-se no canal Se há um vídeo novo Todos os dias Temos muitas séries Muitos gameplays Fazemos lives também 3 ou 4 vezes por semana No nosso canal secundário Tiago MCC Gamer Espero por vocês Por lá Lá Enfim Ativem também o sininho Com duplo clique Para receber notificações Cada vez que eu postar um vídeo novo Aqui no canal Amanhã Sinceramente não sei o que vai aqui sair Passem por cá Algum vídeo de certeza novo Que vai sair por aqui Enfim Este foi então Hollow Knight Muito obrigado pessoal E Até à próxima